Olha para a maioria das mulheres, a cólica menstrual é parceira de todo mês. Tem quem sofre menos, né? E outras que realmente precisam de repouso e remédios para aguentar esse período. E para a gente entender direitinho todo esse processo, eu vou conversar agora com a ginecologista Priscila Prebianca, para a gente saber, tem como passar esse período de menstruação sem sofrer tanto? Doutora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Doutora, o ciclo menstrual, obviamente, varia de mulher para mulher, né? Mas, eu queria saber primeiro, qual é a causa? O que causa essa dor na gente durante o período menstrual? São vários fatores. Então, tem a causa primária, que chama próstata glandina. É uma substância que o nosso próprio corpo libera quando a gente menstrua. Então, o endométrio libera essa substância, que ela faz contrair o útero e acaba dando essa dor, essa cólica forte. Nos casos que não é só com a sublandina, pode ter alguns outros problemas, como a endometriose, a adenomiose, miomoterino, doença inflamatória pélvica, que também é uma infecção, até o uso de DIU, sabe? Então, a gente tem que investigar. Tá. Eu vou até sentar aqui do ladinho da... Porque vocês não cortaram pra três, vocês também me quebram ao vivo aqui, ó. Ao vivo, a gente tem que fazer essas coisas aqui que vocês me quebram. Doutora, a gente tá com... tem um negocinho ali acontecendo, então eu vou conversar aqui pertinho, mas pertinho, tá bom? Tá bom, melhor, né? Doutora, então, é o seguinte, além disso, né, que você tá falando do que que acontece, né? O que... onde é exatamente... eu até separei uma telinha pra gente ver onde dói, porque às vezes é uma sensação que a gente não sabe se é intestino. Onde é que exatamente dói quando a gente tá com a cólica? A cólica geralmente acontece no útero, então o local é aqui embaixo, na região do baixo ventre. Certo. Então, ela acaba podendo irradiar pras coxas, pra parte de trás das costas, e pode causar um desconforto que dá náusea e até dor de cabeça. Então, assim, a parte principal é, assim, próximo, no canal vaginal e embaixo da barriga. E aí, eu andei estudando. Posso voltar pro meu lugar? Agora vou voltar, tá bom, doutora? Adoro programar o vivo, porque é essa aqui. Tão bem, tão bem. Tão passeando hoje no estúdio, ótimo. Doutora, eu até estudei, claro, ali pra poder conversar contigo, que são três regiões do útero ali, né? Externo, interno, e aí é a parte de dentro. Isso, o endométrio. Que acaba descamando, né? Como é que funciona isso e por que que acontece essa dor? Então, essa dor acontece quando a gente tá menstruando, tem um ciclo menstrual. A variação de hormônio faz com que essa camadinha interna, que é o endométrio, descame. Quando ele descama, ele libera aquela prostaglandina, então que é aquela substância que acaba dando dor. Essa prostaglandina, ela faz uma contração uterina. Então, assim, acaba dando aquela sensação até de uma dor intestinal, sabe? Uma dor mais forte, que pode dar até uma náusea. Então, a gente tem que investigar, porque assim, cólica excessiva não é normal. Uma cólica que você tome um remédio e fique tranquila, tudo bem. Mas uma cólica que você precisa ir tomar remédio toda vez, ir pra um hospital, ou você não consegue fazer suas atividades diárias, isso não é normal, não. Então, tem que investigar. Quando que a gente precisa ficar atento? Além da dor excessiva, por exemplo, se o sangramento é demais também, pra saber se não é, de repente, uma patologia, uma doença? Sim, a gente tem que ficar atento, então, se o fluxo menstrual tá aumentado, a dor você precisa ir pra um hospital toda vez, você percebeu que você não tá conseguindo engravidar, você tem uma dor na relação, então toda vez que for ter relação sexual, começa a sentir dor, começa a sentir náusea junto, uma dor de cabeça muito forte, então, assim, não tá certo. Então, a cólica que você pode ter normalmente é uma cólica leve. Entendi. Doutora Priscila, tem pergunta no nosso WhatsApp aqui, pode colocar na tela. A Ana Pereira mandou. Obrigada, Ana. Eu tenho o Dio e sinto muitas cólicas. Tem vezes que dura até 10 dias. É normal? Nossa, 10 dias de cólica, Ana? Então, nesses casos, o Dio geralmente é o causador da cólica, sabe? Então, esse Dio, provavelmente, ela usa o Dio de cobre. Então, assim, ele não é mais indicado pra quem tem a cólica. Como tem um corpo estranho dentro do útero, da camadinha ali, tem alguma coisa a mais machucando o teu útero. Então, quando você tá menstruando, já tem aquela liberação de hormônio. E tendo o Dio ali, ele acaba dando cólica. Então, assim, não seria o mais indicado. Talvez ela mudar pra um anticoncepcional oral, uma injeção, ou trocar pra aquele Dio hormonal. O Dio hormonal, ele é o tratamento pra cólica daí, sabe? Então, assim, no caso dela, às vezes foi inadequada a forma de anticoncepcional. Tem que ver, adequar a condição dela. Doutora, o nosso tempo tá acabando, mas eu preciso perguntar. O que pode atrapalhar, por exemplo, a pessoa já tem cólica, costuma ter cólica, mas daí faz algumas coisas que atrapalham. Por exemplo, todo mundo sabe que tem dicas, né, e tal, mas vai lá, por exemplo, toma um banho gelado. Então, é um mito, né, acaba não ajudando. O que ajuda você a esquentar a barriga. Se esquentar a barriga, passa cólica. Mas tem alguma coisa que atrapalhou, eu não devo fazer, tô com cólica, não devo fazer. É evitar a cafeína, então, é. Evitar a cafeína, então a gente tá tomando muito café, refrigerante de cola, chá, então acaba dando mais contração. E a gente evitar também ter relação sexual, se tá com muita dor também, sabe? Mas fora isso, pra você prevenir, fazer exercício físico acaba ajudando, né? Ah, olha só. Então, fora isso que atrapalha, vamos ver o que ajuda, então, né? Sim. O que ajuda de verdade? Exercício físico ajuda muito, porque libera a endorfina. Então, que é o hormônio do bem-estar. A gente faz, ele acaba melhorando e diminuindo aqueles hormônios ruins que estão liberados pelo útero. Ajuda muito tomar o anti-inflamatório. Então, ele que mata aquela pós-aglandina. Então, o ibuprofeno, o diclofenaco, o peroxicã, então ajuda muito. Então, assim, 80% das cólicas que a gente consegue resolver com o anti-inflamatório. E quem já usa um anticoncepcional ou quer anticoncepção, é a primeira escolha pra passar cólica. Então, a gente opta por o hormônio mesmo. Então, a gente pode até emendar cartelas pra essas pessoas que têm essa cólica mais forte. É certo. Doutora Priscila, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Ótimas dicas, as mulheres estão sempre ligadas. Obrigada, até a próxima. Obrigada, agradeço.